Galera, temos aqui o UFL, tá? O novo jogo de futebol que está na sua avaliação beta. Então vamos ver juntos aqui, tá? Eu acho que tá aberto pra todo mundo, se não me engano. Basta você baixar aqui pelo Playstation ou Xbox. Pra você ter acesso, eu acho que basta você entrar no site deles, que tem um link lá que você vai conseguir aqui, beleza? Mas vamos lá, vamos ver juntos como está o game. Estou ansioso, tá? Já vi algumas pessoas falando bem do game, já vi algumas pessoas falando mal do game. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é uma beta ainda, não é um jogo completo. E eles estão procurando melhorar sempre esse game. Eu ouvi uma galera falando que eles sempre estão em contato com a comunidade, procurando melhorar, sempre trazendo aí updates. Porque teve gente que já testou esse jogo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Nome completo do time, sempre. Esquece. Se não for Yoshi mais 10, não é um time, tá? Inclusive ele realmente não é um time, é uma seleção, é Yoshi mais 10. Então pronto, temos aqui o nome do nosso time. Beleza? Já deu pra escolher aqui direitinho. Agora vamos aqui com o nosso patrocinador. Lembrando, rapaziada, é pra maior de 18 anos. E é o patrocinador que ajuda bastante aqui o canal, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar um negócio pra vocês. E se você não tem 18 anos, você tem que pular, beleza? Fica o recado aí. Vamos aqui com o Crash, famoso joguinho do gráfico, tá? Notem que eu tenho 1260 e vou botar aqui uma quantia de 300. Aqui funciona da seguinte maneira. Você tem que retirar antes do gráfico crashar. Aqui você consegue ver o histórico de como o gráfico tá indo, beleza? Perdemo. É o que eu falo pra vocês. Tem que ter muita responsabilidade. Tem que saber o que tá fazendo. Porque você pode perder, mano. Você não vai só ganhar, tá? Tira essa coisa na cabeça. Tem gente que fala, nossa, mano, agora eu vou mudar de vida aqui. Não existe isso. Focus aqui é entretenimento, tá? Pra começar. E aqui você pode ganhar, você pode perder. Então olha só. A minha segunda rodada com 300 também já tá em 2x o gráfico. Eu gosto de quando o gráfico sobe. Todo mundo gosta, né? Porque vai multiplicando o seu ganho. Só que, mano, tá o nervoso. Eu fico muito nervoso. Ó, por exemplo. Já tá bom. Tirei, tirei, tirei. Conseguimos recuperar e ganhamos um pouquinho. Terminamos com 1.449. E o gráfico continuou e crashou em 6.35. Se eu tivesse deixado, eu ia perder. Então, você tem que tá ligado nisso, né? Você tem que ter essa noção. Tem que ter responsabilidade, beleza? E olha só, terminamos aqui com 2.109. Quem quiser participar aqui da Blaze, da plataforma, quiser entrar, eles aceitam aí depósito via Pix, tá? E também saque via Pix. Ficando mais rápido e simples pra todo mundo. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema com a plataforma, eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Então, cara, entra no suporte deles, conversa com eles que eles vão ajudar vocês. Dá pra acessar pelo computador e pelo celular. Aí fica fácil pra todo mundo. E se você usar o cupom LOOK ou ir no link que tá na descrição, você ganha um super bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos aqui da plataforma. Lembrando que isso é pra novos usuários, tá? Então, também fica ligado nisso aí. Aquela coisa, rapaziada, pra maiores 8 anos, muita atenção, responsabilidade. E fica aqui o link pra você aí, caso você queira. Tamo junto. E mais um recadinho aqui, rapaziada. Dia 10, segunda-feira agora, teremos live às 6 horas da tarde aqui no canal. Então, fica ligado. A gente vai atrás de mais totes aí no UFC Mobile. E outras novidades também. Então, teremos live. Anota aí no celular, no caderninho, na mão, qualquer lugar, manos. Segunda-feira, dia 10. Essa próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, tá? Antes era às 5. Mas como tinha muita gente falando, Lucas, 5 horas eu não consigo. Então, passei pra às 6 horas. E aí, vamos junto na live, então. Segunda-feira, dia 10, às 6, aqui no canal. Aguardo vocês. Agora, a gente tem um capitão. Temos o Camavinga. Olha que legal o sistema de cartinha, manos. Temos o Sérgio Ramos, o Cross, o Modric, o Walker, o Gundogan e o Rubem Dias. Ah, eu vou meter o Cross aqui no nosso time. Olhando aqui, nessa parte do menu, tá? Gostei do design das cartinhas e também gostei do gráfico. Dá pra ver também aqui o status dos jogadores, ó. O Cross não é muito rápido, mas tem um drible legal, um passe, né? O passe dele é melhor. Acho que o Modric é até melhor, olhando aqui, ó. Ah, mas o Cross tem mais físico. Camavinga seria, talvez... Não, eu vou de Cross, mas vamos de Cross. Temos aqui formação. Três formações. 5-3-2, 4-4-2 e a 4-3-3, a famosa. Vamos pegar a 4-3-3, tá? Então, o Cross já entra ali. Aí, tem outros jogadores aqui do nosso time que foi escolhido aleatoriamente. Não foi o que escolheu ninguém. Tem ali o Calerron de 73, Ivan Sanches, o Zagueirão de 78, o tal do Gila, talvez. Não sei como fala o nome do cara. Beleza. E o homem que é aí, o garoto propaganda, né? O vovô garoto, tô brincando. Cristiano Ronaldo, bonita imagem também. Cara, eu vou falar uma parada pra vocês. O jogo é beta test, eles estão aí evoluindo, não foi lançado oficialmente. Mas o menu é muito bonito, tá? É mais bonito que o futebol. Já dá de 10 a 0. Temos aqui partida ranqueada, meu clube, customização, divisões, mercado. Olha que da hora. Visual, loja de visuais, biblioteca, eventos e opções. Ok. Interessante, interessante. Tô gostando aqui. Vamos ver aqui em mercado, transferências. Então, aqui tem jogadores que a gente pode comprar, tá? No esquema FC. Só que aqui tem o valor do jogador, ali a moeda. E embaixo tem outro valor, tá vendo? Tem ali, ó, 165 milhões, Mbappé, e tem 170 mil. Então, deve ter duas formas de você conseguir comprar o jogador. Obviamente, dá pra comparar aqui. Vamos tentar comprar? Eu não tenho dinheiro. Eu tenho 1 milhão. Ah, olha aqui, ó, moedas insuficientes. Você precisa de 164 milhões, tá? A gente tem 1 milhãozinho. Será que a gente consegue comprar alguém? Não, né? Esses caras aqui são caros. Esses caras aqui são todos caros, ó. A gente tá dando uma olhada ao Firmininho aqui, ó. Firmitinho, na verdade. Fala dele, mano. Cara, da hora. Empréstimos também. Ó, empréstimo a gente consegue, mas não tem nenhum grande jogador aqui de empréstimo favoritos. Tá, aqui a gente pode adicionar os jogadores aos favoritos. Então, mercado, a gente já viu. Tem mercado de itens também, tá? Estádios. Temos aqui uniformes. Olha que da hora, mano. Cara, visualmente tá bonito o jogo. Tá bonito. Tem até uniforme licenciado, vai ter. Não tem aqui ainda, ó. Chuteiras. Então, temos 3, 4 aqui. 4 não, né? 5 chuteiras. E olha, são chuteiras genéricas, mas como eu falei pra vocês, tá tudo muito bonitinho. Tá tudo com detalhe legal. Bolas também, nenhuma licenciada, mas com gráfico legal, bonitinho. Dá pra gente comprar bola também. Luvas, inclusive, e brasões. Cara, que da hora, velho. Beleza. O que a gente tem aqui no visual? Lógia de visuais. Bacote básico de traje de temporada. Em estoque aqui não tem nada. 3 visuais com a seguinte probabilidade pra cada. Já mostra ali, ó. Em comum, raro, épico e lendário. Não vou comprar também. E temos aqui a biblioteca, velho. Tá aqui, minha coleção está vazia. Meu time. Então, tá aqui o meu time. Titulares e reservas. Aqui lembra muito o UFC 24, mas lembra muito mesmo. Não tem muito o que a gente mexer. A gente pode aqui, ó. Jogar ranqueada, plano tático. Então, dá pra mexer nas formações, táticas, deveres e funções. Beleza. Temos o que mais aqui? Transferências. Tá aí, vai lá pra área de transferências. Tudo muito rápido. Customização. Dá pra gente escolher o nosso uniforme. Chuteiras também. Beleza. Defensão do jogador. Você pode botar o número aqui e também, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui o cross. Cadê o nosso cross? Aqui o cross. Vamos dar 8 pra ele. A gente pode botar 8 pro cross. Da hora. Chuteiras também. Dá pra mexer em chuteira. Legal esse nível de personalização, né? Isso a gente não tem no UFC 24, de mudar a chuteira do próprio jogador ali, né? A numeração sim, mas chuteira não. Isso tem no UFC Mobile. No UFC Mobile você consegue mudar a chuteira, mudar a meia, inclusive, dos jogadores. No UFC de console isso não é possível. Temos o que mais aqui? Autorecuperação. Beleza. Esse aqui vamos deixar como está. E agora acho que vamos jogar uma partida. O problema é que é o seguinte. Aqui é tudo online. E aí, mano? Tem uns caras já jogando, né? Escolha um time licenciado ou crie seu próprio time pra jogar contra seus amigos aqui no local. E aqui, ó. Ganhe partidas ranqueadas para subir de divisão. Vamos ver se eu acho alguém aqui pra jogar. Ó, achamos um aqui, tá? Speed esse outro uniforme aqui. Beleza. Vamos botar assim. A gente pode escolher o uniforme dos dois times, né? Melhor pra gente, claro. Que aí você não se atrapalha ali no visual da partida. Mostrar informações do adversário. Aqui é só quem é o adversário, o nome do time dele. Cara, o menu é impressionante, tá? O menu, claro que o que vale em um jogo de futebol não é o menu. É a gameplay, os modos de jogos aqui pra ver se são interessantes ou não. Mas o menu já é impressionante, né? E como a gente tá naquela mesmice do UFC e do E-Football, em um jogo aqui que tem um potencial de ser um jogo bom no futuro, é da hora ver isso, né? Como eles estão tratando com carinho aqui, com cuidado, tá tudo bonitinho. Traz esperança pra gente. E não só pra gente ter mais um bom jogo de futebol, talvez. Mas também porque traz a concorrência. E talvez a EA vai ter que se mexer pra melhorar mais o UFC, a Konami também. E isso, mano, é bom pra gente que gosta de jogar games de futebol. E não sabia que tinha narração em português. Inclusive tem a informação ali, rapaziada, que é um beta aberto, tá? Isso não representa a qualidade final do jogo. Por isso que eu falo que a gente tem que levar isso em consideração. Não sei como tá o jogo, a gente vai testar agora. Mas a gente tem que pensar nisso. Não é o jogo pronto ainda. E graficamente tá muito bonito, tá? Tá mais bonito que o futebol. Cara, que legal, mano. A iluminação tá linda. O estádio tá bonito. Eu gravando um Playstation 5 pra quem for perguntar. As imagens aqui pra entrar no campo também estão legais. E agora vamos ao que interessa. Gameplay, rapaziada. E o gráfico em game, né? Apinta o árbitro. Começa o jogo. Olha, mano. Primeira impressão, hein? Passe inteligente. Sei lá, não tá ruim não. A bola tá saindo do meio do campo pra esquerda. É bem parecido com o UFC. A questão de controle. Ele joga no centro, mas mais pra esquerda. Eu faço, ó, usando o analógico da direita, ele faz essa penteadinha na bola, tá vendo? Deixa eu ver aqui se ele tem outro drible. É tudo analógico igualzinho. Isso é ótimo, né? Porque a gente já tá acostumado com o UFC. São craques no passe, mas isso não ganha o jogo. Vamos lá. Dê um tapa e devolve a bola. Tem umas animações meio estranhas ainda, vocês estão vendo? Porque às vezes o jogador meio que... Aí, batei aqui. Vamos lá. Boa, obrigado, amigo. Quando eu vou fazer o passe, tem um input lag ali, mano. Eu sinto. Eu passo, ele demora um pouco pra responder, tá, o jogador? Ó. Apertei o botão. Ele demora um pouco pra dar uma resposta. Tem alguns movimentos estranhos, de fato. Mas, cara... É muito promissor. Muito promissor mesmo. Tá legalzinho. Tipo, já é jogável. Já é jogável. E agora? Vamos ver a marcação aqui. Vamos ver a marcação como que tá. Aí, 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 mano. Boa! Linda roubada. Aí. Beleza, pegamos um cara ruim, graças a Deus. Senão, eu tava lascado. Quero fazer uma pedalada. Não consigo. Acho que depende do jogador. Ih! Calma, calma, calma. Ah, pra selecionar o cara da marcação também. É igual o UFC. O cara é secundário da marcação. Vambora. Cadê o cross? A gente tem que chamar o cross pro jogo, mano. Calerron. Olha que bola, mano. Quase, quase, quase. Boa. Isso. Ia, ia, ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que foi isso? Vamos atrás do jogador aqui. Focou atrás. Ele vai pro chute. Que bolão. Pegou o goleiro. Tava impedido também, né? Ó o bandeirinha. Lá, lá, lá. Tenta fazer uma tabela. Ele foi embora. Fica, 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 fica. Ah, dá uma adiantadinha aqui se usar... O R1. Deu um fake shot. Ia tentar um chute, mano. Ah. O volante está com a bola. A bola escapou. Boa, cross. Ó lá, ó. Tentar o lançamento. Não deu. Torcida se manifestando conforme o lance também legal. Girou bonito. Acho que a velocidade do game tá legal, tá? A velocidade da partida, assim, dos jogadores, do game. Não tá muito rápido. Eu acho que o que tem que melhorar mesmo são alguns movimentos dos jogadores. Tá com a bola. O lagzinho também. No momento que você aperta o controle, você quer fazer alguma ação. Ele tem uma leve demora, mas tem. Aí. Mas assim, acho que a velocidade do game tá legal. Gráficos estão bem legais. Já é bem aceitável o gráfico. Ó, deu espaço. Bate, cross. Ai, mano. Quase, quase que eu consigo fazer o chute. No geral, já é um jogo legal. Acho que já dá pra se divertir, mano. É claro, você pegando a manha, você vai melhorar no game. Se você quer, vai jogando mais. Mas se eles continuar melhorando como eles estão fazendo e ouvindo bastante comunidade, acho que esse é um ponto bem forte do FL, que eles escutam a comunidade. Eles sempre procuram melhorar conforme o feedback da comunidade. Isso é, mano, pra um jogo é sensacional. Então, eu acho que tem muito potencial aqui. Tô gostando. Bom, a gente tá no intervalo aqui. Eu tô tentando... Ah, aqui, ó. Aqui, definições, estatísticas, saída da partida. Então, a gente pode vir aqui em definições e botar o alternativo que não tava. Melhor assim. Vamos pro segundo tempo. Ó, agora o cross passou ali por dentro do juiz de boa, tá ligado? Quando você quer fazer um movimento, tipo, leve de virar o jogador também, ele é meio estranho ainda. É meio quadradão, assim. Assim, você quer virar o jogador, tá ligado? Girar. O toque também. Eu acho que tem que ter um refino nas jogadas, assim. Na movimentação. Ai, ai, ai. Que isso? Fala dele. Ah, não. Queria ver o replay. Eu queria ver o replay. Vamos ver se dá pra ver depois no final da partida. Cara, que chutaço do cross, mano. Aqui. Ó, o cross passou. A gente vai fazendo a tabela e vai passar o cross. De novo. Ai, não deu. Caramba, mano. Eu achei legal que os caras já meteram a narração em português, mano. Em português, pô. O jogo tá no beta test ainda. Eu não sei quando vai lançar. Acho que não tem data confirmada ainda. Mas já tem a tradução aí. E tem a narração em português. Da hora. Ó, o Sanches. Vai chutar daqui? Acho que o chute fora da área tá pelão, hein. O movimento do chute tá legal. Tem cruzamento. Vamos brigar aqui? Chuta, tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Vou ser um mal. Toma. Toma. Dani Gomes. Ih, o cara. Mano, eu acho que ele desistiu. Já? Já tão assim? O jogo é pra testar e os caras tão desistindo no meio da partida? Não é possível, não. Eu acho que ele deve tá mexendo no time. Não, não é possível, mano. É um beta, mano. É um jogo... É um teste, velho. E o cara saiu, mano. Não é possível, mano. Sensacional. Sensacional, mano. Inacreditável. E olha, com a partida a gente ganhou uma grana, tá? E ganhamos ali reputação, acredito eu também. Divisões. Então aqui, ó. Qualificatória A, recompensas. A gente passar pra qualificatória B, acredito eu. Cara, que doideira isso. Olha a nossa grana como aumentou, cara. Então assim, ganha grana é legal, hein? Tem aqui também as missões pra você ganhar mais recompensas e o passe de equipe. Legal. Bastante coisa da hora esse game aqui, mano. Eu acho que... É o que eu falei pra vocês. Tem muito potencial. A gente tem que levar em consideração que não é o jogo final. Eles estão melhorando. Como eu disse também, eles estão ouvindo a comunidade pra melhorar ainda mais o game. Eu não tô sendo pago pra falar isso. Eu não tô sendo pago pra fazer esse vídeo pra vocês. Não é uma publicidade. É que realmente eu joguei e vi aqui que tá um game com carinho, tá ligado? Os caras tão fazendo negócio pra dar certo. Dá pra ver assim que é um negócio meio diferente. O menu é todo cuidadoso, bonito. A gameplay não tá ruim. Como eu disse, tem muitas coisas pra aprimorar. Acho que precisa de um polimento ali nas jogadas, nos movimentos dos jogadores. O momento que você vai executar aqui, tipo assim, eu quero fazer um passe, você aperta, o jogador dá uma demoradinha. Os jogadores têm uns movimentos meio quadradão ainda. Mas, cara, são coisas que dá pra melhorar porque já tem um bom game ali, eu acho, tá ligado? Já tem alguma coisa ali. E assim, pra ter até uma opinião melhor, eu terei que jogar mais. Talvez eu jogando mais, depois eu faço outro vídeo pra vocês. Mas de primeira pressão, me agradou. Não é um jogo pronto ainda e é um jogo que tem muito potencial. Vamos torcer pra dar certo, gente. Vamos torcer pra dar certo que vai ser bom pra todo mundo. Quem jogou aí, comenta o que você achou. Mas é um game que, olha, promete. Tamo junto e até mais.